Olá, boa tarde Darcy, boa tarde a todos. Olha, uma obra que já era guardada há tempo e com ansiedade pela comunidade cachoeirense vai sair do papel. O professor José Mário Soares, diretor de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, anunciou na sexta-feira que dentro de 15 dias o início das obras do campus, do bairro Passo da Areia, devem começar. Bom, as empreiteiras já estão licitadas e nesse primeiro momento a universidade vai investir 14 milhões de reais na construção de quatro blocos, de quatro prédios, incluindo a casa do estudante. A licença prévia ambiental já foi assinada na semana passada, portanto em 15 dias devem começar as obras no Passo da Areia. A primeira fase desta etapa de construção da UFSM tem cinco anos. No total a universidade deve investir 40 milhões de reais e construir um total de 17 prédios. Darcy.